Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler uma passagem aqui em São Mateus, no capítulo 9 e no versículo 9. Acompanhe com muita atenção essa leitura de hoje. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e diz-lhe, E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que eu quero dizer para você com essa palavra hoje? Há muitas pessoas que pensam, que imaginam, que quando nós estamos dentro da igreja, nós não somos mais pecadores, não erramos mais, temos que andar uma vida extremamente santa. Mas a verdade, meu querido, que as pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão buscando o arrependimento dos seus erros. Nós, como ser humanos, nós estamos cada dia cometendo erros, e cada momento cometendo pecados. É por isso que nós estamos dentro das igrejas, porque Jesus Cristo disse, Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele quis dizer o seguinte, Se você se acha justo, se você se acha certinho, bonzinho, ou bambambam da história, você não precisa de arrependimento. Muitas pessoas acham que, não, eu não preciso, eu não sou pecador, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, aquilo, ou... Então, essas pessoas se autodeclaram ser justas. E aí, Jesus, ele disse, Eu não vim para os sãos, porque as pessoas sãs, elas não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, os doentes espirituais, as pessoas que pecam, as pessoas que erram constantemente. Foi para essas pessoas que eu vim. Então, quando você vê eu pecando, quando você me vê errando, quando você vê um crente errando, lembra-se dessa palavra, nós erramos, e nós estamos dentro da igreja, porque a igreja é um hospital espiritual, aonde nós estamos buscando ser curado, a cada dia dos nossos erros que nós cometemos. Porque uma pessoa sem pecado, como você se acha sem pecado, porque uma pessoa que não erra, como você se acha que não erra, você não precisa de igreja. E talvez seja por isso que você nem vai na igreja, porque você é sã, você não tem doenças. Gente que não tem doença, para que ir ao hospital? Então, Jesus andava só com pecadores. Às vezes algumas pessoas veem o crente andando com pecadores, veem o crente andando com pessoas erradas, ele pega e fala, nossa, ele é crente, então olha com quem ele anda, olha o que ele está fazendo, olha isso, olha aquilo. Jesus, meu amigo, ele só andava com quem não prestava. Se você olhar a história de Jesus, se você olhar com quem Jesus andava, ele só andava e assentava com pessoas que não valiam nada para a sociedade. Ele assentava com prostitutas. Jesus andava com ladrões. Zaqueu mesmo, ele disse, eu sou um ladrão, eu roubo impostos. Esse São Mateus aqui, ele era ladrão. E ele virou o São Mateus, porque Jesus andou com ele. E ele andou com Jesus. E aí, muitas outras pessoas que não prestavam para a sociedade, era no meio dessas pessoas que Jesus estava. Era com essas pessoas que Jesus andava. Era para essas pessoas que Jesus falava. Porque os fariseus, os grandes religiosos daqueles dias, eles não abriam uma exceção para o arrependimento dos seus próprios pecados, porque eles imaginavam que eram os santos. Então, quando a pessoa se autotitula, quando uma pessoa, ela começa a imaginar, ela passa a rotular-se como santa, certinha, boazinha, bam, 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 aquele negocinho todo, é difícil Deus trabalhar no coração dela, porque ela já se declarou santa. Então, é difícil Cristo entrar nessa pessoa. Você pode ler a história de Jesus Cristo, que os fariseus, os saduceus, que eram chefões das religiões naqueles dias, eles não se renderam ao Senhor Jesus. Eles não se entregaram ao Senhor Jesus. As pessoas que foram até Jesus, a maioria delas eram pessoas condenadas pela sociedade. Então, meu amigo, o dia que você me vê errando, lembra-se dessa palavra, eu sou um doente espiritual. Eu preciso ser curado a cada dia. É por isso que eu busco o Senhor Jesus, porque Ele disse, eu sou o médico dos médicos. É por isso que você vai me ver lendo a Bíblia. É por isso que você vai me ver indo à igreja. É por isso que você vai me ver tentando fazer alguma coisa melhor. É porque eu erro muito. É porque eu falho muito. E eu preciso tentar melhorar os meus erros fazendo algo de bom. Eu preciso ir à igreja, que é o hospital de Deus, para que Ele me cure. Então, meu amigo, eu fico feliz porque eu sou um errante. Porque quando eu reconheço que eu erro, que eu falho, que eu sou uma pessoa miserável na presença de Deus, é aí que Deus tem a oportunidade de trabalhar em mim. Porque Ele disse, misericórdia eu quero, não sacrifício. Quando eu peço misericórdia a Deus pelos meus erros, quando eu peço misericórdia a Deus pelas minhas falhas, Ele está com as mãos estendidas para mim. Mas quando nós começamos a acharmos que todo mundo é errante, você erra, você lê a Bíblia e você erra, você está indo na igreja e está cometendo pecados, meu amigo, a Bíblia disse, tira a trave que está no seu olho, para depois você tirar o cisquinho que está no olho do teu irmão. Então, querido, quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos três dedos apontados para nós. Certo? Quando você aponta para alguém, há três que apontam para você. Então, quando você me vê errando, é porque eu estou buscando a Deus. Quando você me vê errando, é porque eu não sou santo. A Bíblia disse que quando houver um santo na terra, Deus toma para si. E até hoje, Deus só tomou para ele Elias e Enoque. Foi só dois homens que Deus levou para ele. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Todo o resto da humanidade é pecadora, é falha. Amém? Que Deus te abençoa. Amanhã eu te vejo aqui com mais uma palavra de Deus.